Olá, tudo bem? Na sequência do nosso informativo, Bande Cidade e Rondônia, na tela da Rondovisão TV. Próximo sábado, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar o dia D de vacinação contra a gripe. A meta é vacinar qual público, por exemplo, e também atingir qual o percentual de pessoas vacináveis. A gente tem tido problemas nos últimos tempos com relação a todas as campanhas de vacinação. Esperamos que as pessoas tenham se conscientizado cada vez mais e a gente consiga atingir pelo menos a meta mínima. Jéssica, tudo bem, minha querida? Muito boa tarde. Conta para nós como é que está o planejamento para cumprir aí, atingir esse índice mínimo, pelo menos, de pessoas vacináveis. Boa tarde, Adilson. Muito boa tarde para você que nos acompanha na nossa programação. Isso mesmo, Adilson. Dia D de vacinação contra a gripe é no próximo sábado, agora, a partir das 8 horas da manhã às 17 horas, em todas as unidades de saúde da capital. O público, crianças a partir de 6 anos de idade e também adultos. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto é a Elisete Gomes, que é a gerente de imunização da CEMUSA. Boa tarde, Elisete. Fala um pouquinho para a gente como que vai funcionar esse dia D, para a gente entender melhor. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, o dia D é um dia nacional de vacinação. Na verdade, é um dia que a gente tenta resgatar todas aquelas pessoas que não conseguiram ir durante a semana, durante esse mês inteiro de campanha que a gente participou, que a gente ofereceu. Então, esse dia é voltado somente para a vacinação. Então, nossas unidades vão estar abertas somente para atender o público de vacina. Destacando que a vacinação, a campanha contra a influenza, começou aí no início de setembro. Como que está a procura, Elisete? A gente começou no dia 3 de setembro, prevista para terminar agora no dia 26 de outubro. Baixíssima procura. O nosso percentual hoje é 14%, que corresponde a 23 mil pessoas. E o nosso público-alvo preconizado é aproximadamente 160 mil. Então, a gente precisa que as pessoas procurem, tanto o grupo de risco ou não, hoje, como que nós estamos funcionando. Uma determinação da Prefeitura de Porto Velho, junto com a CEMUSA, a gente abriu para todos os grupos. Então, pessoas acima de seis meses de idade, ou estando ou não contemplada no grupo, vai estar disponível a vacinação para a população em geral, até que a gente tenha a vacina ainda disponível. Destacando também a Dilson, que não só nas unidades básicas de saúde, mas no Porto Velho Shopping também vai ter vacinação. Está acontecendo essa parceria, né? E isso, o Porto Velho Shopping é um ponto importante para nós, porque ele abre de horário diferenciado, né? De 10 às 22 horas está disponível a vacinação lá, inclusive de domingo a domingo, né? No sábado, dia D, vai ser somente reforçada a equipe. Lembrando que você, que tomou vacina até março de 2024, deve tomar vacina agora, CEPA Nova, porque foi adiantado para a nossa região, em virtude das grandes queimadas, das chuvas, da sauzonalidade. Então, esse é o momento mais propício para a gente adoecer de doenças respiratórias. E levar aí, prevenir as complicações respiratórias, as internações, principalmente as crianças com pneumonia, bronquite, sinusite. Então, a vacina, nesse momento, para a nossa região norte, é essencial. Está certo, Elisete. Muito obrigada pelas informações. Dado o recado para você que está acompanhando a nossa programação, a partir das 8 da manhã, no sábado, o dia D de vacinação contra a gripe aqui na capital, não só nas unidades básicas, mas no Porto Velho Shopping. Você que pretende ir um pouquinho mais tarde, a partir das 10 da manhã às 10 da noite, você pode também buscar essa imunização, que é super importante e muito bem destacado aqui pela CEMUSA. Volto com você, Adilson. Ok, muito obrigado, minha queridíssima Jéssica.